Ela sabe que eu sou desacato, porrozeiro dado Seu cabelo não bate na bunda, pode deixar acampado Combustão no sol, faz marquinha, queima o baseado O bunhal tá temperaturo e o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu vou passar gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo, vai se apaixonar no céu sem o periculoso Eu vou tacar gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo, vai se apaixonar no céu sem o periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Ela sabe que eu sou desacato, porrozeiro dado Seu cabelo não bate na bunda, pode deixar acampado Combustão no sol, faz marquinha, queima o baseado O bunhal tá temperaturo e o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Eu vou passar gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo, vai se apaixonar no céu sem o periculoso Eu vou tacar gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo, vai se apaixonar no céu sem o periculoso Senta uma vez, senta de novo, vai se apaixonar no céu sem o periculoso Senta uma vez, senta de novo, vai se apaixonar no céu sem o periculoso Quando a saudade apertar, lembrar que a gente já foi amor exagerado Mas era amor transas no carro pra saciar um bis Insistiu em te procurar em cada esquina Em que passei-te deixei rimas que nunca cantei pra ti Girassol, fecha o sol, dava pra sentir por todo o corpo Era amor, tornou dor e o tempo curou Era amor, tornou dor e o tempo curou Eu confesso que não te escutei em todos os versos que eternizei O sabor já passou, fracassei e não nasci para o amor Não nasci pro amor não, meu bem Em nome de Guga, Brasil Ricardo Lucena É, cada esquina é que passei-te deixei rimas que nunca cantei pra ti Girassol Girassol, fecha o sol, dava pra sentir por todo o corpo Era amor, tornou dor e o tempo curou Mas era amor, tornou dor e o tempo curou Eu confesso que não te escutei em todos os versos que eternizei O sabor já passou, fracassei e não nasci para o amor O sabor já passou, fracassei e não nasci para o amor O sabor já passou, fracassei e não nasci para o amor Joga na pegada do chassi Anda na favela de nave O seu no último volume Vou colar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Bota água aqui pra dar um rolé Respira e não nasci para o amor Que aqui nasci para o rosto Sabe que nasci para o rosto Os amigas que dá bem Os amigas que dá bem A família BH Os amigas que dá bem Vai que vai mandar pra ela Ou vai mandar pra ela Vai Ser na pegada do chassi O seu no último volume Vou colar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Bota água aqui pra dar um rolé Respira e não nasci para o rosto Que aqui nasci para o rosto Sabe que nasci para o rosto Olha na favela de nave O seu no último volume Vou colar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Bota água aqui pra dar um rolé Respira e não nasci para o rosto Que aqui nasci para o rosto Sabe que nasci para o rosto Eita porra vai Os amigas que dá um rolé É do Ceará Os Amigos do Cearinho É do Ceará Os Amigos do Cearinho Vai que vai Os Amigos do Cearinho É do Ceará Os Amigos do Cear спис Vai Os Amigos do Cear sing É Ceará É Ceará Os Amigos do Cearस Esse grupo vingiu eu conheço O Lucas Paz Ela é sugue Ninguém favelado, elegante, largado No toque da nave, desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps E vira um lado, de bolsão rebaixado E no teto solado, fumado pro alto Pico fora que vem afogado Pego todo o relógio mortado Doador do lado, do cante gelado E o Nike de meu malandriado De tomar uma costa, cortando São Paulo Esquece que em braço nos bailes lotados Toma uma costa, cortando São Paulo Esquece que em braço nos bailes lotados Chama que tá tendo, tá legalizado Nós, nós, nós E elas, três dias virado Chama que tá tendo, tá legalizado Nós, nós, nós E elas, três dias virado Chegando a pegada do Cercito Chama que eu tô fácil hoje 100% swingado na pegada do Cercito Ninguém favelado, elegante, largado No toque da nave, desabilitado De meia tá dando trabalho Pego todo o relógio mortado E o Nike de meu malandriado De tomar uma costa, cortando São Paulo Esquece que em braço nos bailes lotados Toma uma costa, cortando São Paulo Esquece que em braço nos bailes lotados Chama que tá tendo, tá legalizado Nós, nós, nós E elas, três dias virado Chama que tá tendo, tá legalizado Nós, nós, nós E elas, três dias virado Boa na batera Swing não Além vai Bia vagabundo Céu, Céu, Céu 100% swingado Em nome de Ed Produções Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso que não falem Quem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que cê me fica sem graça Quando o tesão passa Eu deixo que eu amo mais o dinheiro que ama E o legado valeu, vou precisar de uma salão Mas só vou te chamar que eu sou um pouco do meu galão Eu te espero que eu já morei mais o meu galão A minha distração 100% swingado Eu tenho que me decidir Tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Joga na pegada do chacê Que chama? Mata no forró Vai! Meu nome de chacê, a supermissão É de produções Mas fala Que que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que cê me fica sem graça Quando o tesão passa Eu deixo que eu amo mais o dinheiro que ama E o legado valeu, vou precisar de uma salão Eu só vou deixar de uma salão Eu vou dar uma galão Vou te esperando, já morei mais o meu galão Minha distração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Tem que ter muita grana me esperar Eu não posso me distrair Swing no céu, sim Fuga Brasil Meu culpado é sim Segura o swing, pai Eu tenho que me desfile Eu vou te dar um aviso Fique sabendo Que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Vem com o céu, sim Eu rezo pra você achar O amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo Que você queria Que ele seja um cara Foda e te faça Feliz Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica A nossa história fica Mas a gente acabou Tomará Que ele te leve pra viajar Que ele te leve pra viajar Ser bem melhor comigo E se eu te dar um aviso Mas sabendo que isso podia ser bem melhor comigo Nada que você possa fazer com ele Nada que você possa fazer com ele Vai ser melhor Do que seria comigo Eu te amo Eu te amo E se eu te amo E se eu te amo Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater, quando você aparecer E só volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na sua cara Ah, ah, ah Chacinho, cem por cento, sou ligado, vai! Em nome de Chacinho, baby, só Para de bobeira, que se assim já sabe de tudo Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cava e esbaixa pela casa Cê por cento, sou ligado, vai! Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cava e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego que eu costumou mentir Será que eu tô sendo bobo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara E deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cava e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego que eu costumou mentir Será que eu tô sendo bobo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre E nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara E deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cava e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego que eu costumou mentir Será que eu tô sendo bobo ao te assumir? As verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre E se eu se achou Sem por cento swing Gado vai Do pagode pra pegada do Celsinho Foi mais ou menos assim Mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro Quando ela passou por mim eu fiquei mais ligeiro No meio de tanto perfume senti o seu cheiro Não escutei mais o cavaco cantando em pandeiro Meio na roda de samba quando eu a vi Parecendo cena de filme meu mundo parou Do nada aquela multidão começou a sumir E o samba virou blues pra ela me beijou Toda maliciosa, gostosa Praiana, selvagem, malandra Vencer meu carnaval do Recife O enredo da minha escala de samba Maliciosa, gostosa Praiana, selvagem, malandra Vencer meu carnaval do Recife O enredo da minha escala de samba Nós dois um rolê pela cidade Maravilhosa Muita simplicidade Nós dois no passinho Desce mais um chuveiro garotinho Marília, vença no arim Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem deu você pra mim Toda maliciosa, gostosa Praiana, selvagem, malandra Vencer meu carnaval do Recife O enredo da minha escala de samba Maliciosa, gostosa Praiana, selvagem, malandra Vencer meu carnaval do Recife O enredo da minha escala Mais um dia de janeiro No Rio de Janeiro Quando ela passou por mim Eu fiquei mais de jeito No meio de tanto perfume Eu senti o seu cheiro Não escutei mais o cavaco Tanta nem pandeiro Meio na roda de samba Quando eu a vi Parecendo cena de filme Meu mundo parou Do nada aquela multidão Começou a sumir E o samba virou blues Quando ela me beijou Toda maliciosa, gostosa Praiana, selvagem, malandra Vencer meu carnaval do Recife O enredo da minha escala de samba O enredo da minha escala de bora O cão costoso, a gora O vencer meu carnaval do Recife O enredo da minha escala de samba Cê é o pegada do céu, o cão costoso Vencer o enredo da minha escala de samba Vem amor Mais um dia de janeiro no Rio de Janeiro Era tu que tava falando por aí que não lembra de mim Que já me esqueceu que o culpado fui eu e que não tem mais volta Foi só um story meu, beijando as loucas das minhas vaquejadas Pro meu celular vibrar com a notificação, sua de madrugada Já imaginou se passa, desfiado meu, chorando Querendo voltar pra mim que não aguenta mais, vem outra me beijando Já imaginou se passa, desfiado meu, chorando Querendo voltar pra mim que não aguenta mais, vem outra me beijando Era tu que tava falando por aí que não lembra de mim, que já me esqueceu que o culpado fui eu e que não tem mais volta Foi só um story meu, beijando as loucas das minhas vaquejadas Pro meu celular vibrar com a notificação, sua de madrugada Já imaginou se passa, desfiado meu, chorando Querendo voltar pra mim que não aguenta mais, vem outra me beijando Já imaginou se passa, desfiado meu, chorando Querendo voltar pra mim que não aguenta mais, vem outra me beijando Querendo voltar pra mim que não aguenta mais, vem outra me beijando 100% swingado Ei, essa menina de vermelho eu vim pro bar só pra ver Ela é volando até o chão, já tô te cavando aqui de cara, ela tem grana pra gastar Ela também usa Luiz Vitor, tem essa menina de vermelho eu vim pro bar só pra ver Ela é volando até o chão, já tô te cavando aqui de cara, ela tem grana pra gastar Ela também usa Luiz Vitor, ela gosta de barra, gosta de balada, principalmente gasta dinheiro Guarujá, Perama, Copacabana, Rio de Janeiro, ela tem cartão sem limite, compra chandó e folga de camaro Quem é essa menina de vermelho eu vim pro bar só pra ver Ela é volando até o chão, já tô te cavando aqui de cara, ela tem grana pra gastar Ela também usa Luiz Vitor, tem essa menina de vermelho eu vim pro bar só pra ver Ela é volando até o chão, já tô te cavando aqui de cara, ela tem grana pra gastar Ela também usa Luiz Vitor, também usa Luiz Vitor, ela gosta de barra, gosta de balada, principalmente gasta dinheiro Guarujá, Perama, Copacabana, Rio de Janeiro, ela tem cartão sem limite, compra chandó e folga de camaro Ela vai! Na sua cabeça eu fico triste que vocês terminaram, escuta aí cadê a foto de vocês com a legenda de textão cadê o nome dele na sua build do lado de um coração aconteceu alguma coisa me diz como é que você tá cê sabe que eu tô sempre aqui se precisar desabafar meu ombro é todo seu quando quiser chorar que pena que cês terminaram achei que ia durar pra sempre tô triste com um negócio deste escuta aí o barulho do foguete eu tô assaltando foguete pelo brasil todinho cem por cento swingado só chance aconteceu alguma coisa me diz como é que você tá cê sabe que eu tô sempre aqui se precisar desabafar meu ombro é todo seu quando quiser chorar que pena que cês terminaram achei que ia durar pra sempre tô triste com um negócio deste escuta aí o barulho do foguete que pena que cês terminaram achei que ia durar pra sempre tô triste com um negócio deste escuta aí o barulho do foguete que cê sabe 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 que